Olá pessoal tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma receita muito fácil e gostosa para você comer à tarde, aquele bolinho prestígio, quem não gosta né? Então eu vou te ensinar que é muito rápido, fácil e poucos ingredientes. Vamos juntos? Antes eu queria agradecer a todos os meus amigos, colegas que estão compartilhando, se inscrevendo no meu canal. Eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigada, não vou falar os nomes porque são muita gente. Um beijo para cada um de vocês no coração, tá bom? Então vamos para a receita? Vamos lá, vamos trabalhar. Bom pessoal, vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Então eu vou colocar o leite, três ovos, tem três colheres de manteiga aqui, o chocolate, eu não vou colocar açúcar nessa receita. Agora a gente vai bater essa mistura, vamos pedir para o DJ soltar o som porque hoje é dia de rock e bebê. Bom pessoal, batemos, olha, esse chocolate, tá vendo? Ele fica mais pretinho, por isso que eu gosto dele, mas fica a seu critério. Então vamos colocar a farinha, vamos bater de novo. DJ, por favor, outra música. Uma colher de fermento e mexer delicadamente, ou a gente usa pulsar. Bom, montando a forma, manteiga e farinha de trigo. Agora é só jogar a nossa mistura, que está pronta, na forma, esperar assar 180 graus por 40 minutos. Bom pessoal, enquanto o bolo ainda está assando, a gente vai preparar o recheio. Recheio é super simples, beijinho. E o beijinho, como que é? É uma lata de leite condensado, uma caixinha, né? O creme de leite. Eu ponho metade da caixinha do leite de coco. E a outra metade, a gente vai molhar o bolo. E um pacote de coco ralado. Uma colher de manteiga. Essa mistura aqui, você tem que ir misturando. Ó pessoal, então está assim, ó. Ele já está grossinho, está vendo? Nossa, que lindo, hein? Já está soltando do fundo. Nossa, mostra isso, lindo. Olha o fundo como que está. Esse é o ponto, né, linda? Esse é o ponto. Aí você já pode desligar. Tem que deixar esfriar bem, para a gente rechear o bolo, tá bom? Vou deixar descansando aqui, nessa louça aqui, ó. Para esfriar bem. Ó, o bolo está pronto, olha. Ficou bonito. Ficou lindo. Eu não fiz ele muito alto, porque eu quero mais recheio do que bolo. Olha, ficou bonito. Então vamos cortar o bolo. Eu vou cortar na metade. Agora nós já cortamos aqui a metade e vamos umedecer essas metades com leite de coco, a metade que eu tinha deixado na caixinha e eu completei com o restante de com leite. Bom, o recheio já está frio. Agora a gente já pode ir recheando o nosso bolo. Agora essa parte de cima, dá uma furadinha assim, ó, para que a gente vai jogar mais um pouquinho do leite de coco aqui para dar uma umedecida. Com a ajuda da colherzinha, aí você pega um pouquinho do líquido que ainda restou aqui, ó, e vai jogando nesse bolo para umedecer. Então tá, vamos fazer a cobertura. Eu vou usar meia lata de leite condensado. Vou colocar a caixinha inteira de creme de leite. Mexa bastante até os ingredientes todos se encontrarem. Bom, vamos voltar de novo com o micro-ondas, mais dois minutos. Vamos esperar esfriar para a gente cobrir o nosso bolo lá. Eu deixei sete minutos o total para ficar desse ponto aqui, ó. Dá uma olhada, lindo. Mostra para o povo aí. Eu coloquei dois minutos, mexi, depois mais dois minutos, mexi e depois eu deixei três para finalizar. Então vamos a cobertura já colocar, ó. Finalizei a cobertura. Agora eu vou finalizar com flocos de coco. Se vocês quiserem, pode finalizar com granulado também. Mas como é prestígio, eu prefiro o coco. Bom, pessoal, agora vocês me dão licença que eu vou dar uma pausa para as fotos. Logo eu já volto. Voltei, vamos para a hora boa que é experimentar. Você pode deixar ele duas horas na geladeira para ele ficar mais gelado, para ele ficar gostoso, tá? Então vamos lá. Vamos experimentar esse bolo prestígio. Olha, ele está com uma cara linda. Olha, vamos ver. Gente, vamos experimentar esse bolo. Nossa, que lindo, hein, Lili? Olha, ele está com a cara ótima. Vamos experimentar, então. Pode chamar os cachorros? Muito bom. Façam aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Compartilhe com os amigos para eles fazerem também. As crianças vão amar as visitas, quando puder. E se você gostou dessa receita, dê o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal, que sempre a gente vai postar essas receitas delícias para vocês. Tá bom? Obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.